Está sem ideias para conteúdo? Separamos 9 dicas que sua audiência vai adorar. Fala galera, eu sou o Daniel Dallacqua. E eu sou o Lúdia Mano. E nós somos da Mirago. A Mirago é uma escola que oferece uma plataforma por assinatura com diversos cursos de marketing digital e e-commerce para você aprender na prática. Isso aí, esse aqui é o Coffee and Growth, o nosso quadro aqui no YouTube para você que está afim de crescer, evoluir em marketing digital, vendas e negócios. E o tema de hoje então são dicas de conteúdo. Desde social, se você estiver trabalhando aí com seu Instagram, Facebook, LinkedIn, blogs, etc. Se você estiver travando no conteúdo, esse vídeo é para você. É importante dizer que um bom conteúdo, ele só vai ser bom mesmo se você entender a fundo a sua persona. Quais são suas dores, quais são seus desafios, seus desejos, suas necessidades, suas inseguranças. Tudo isso vai fazer você produzir um conteúdo melhor. Então isso é a parte estratégica de conteúdo. Mas o que a gente trouxe aqui é a parte tática. Ideias realmente acionáveis para você colocar em prática já amanhã se você quiser. A primeira ideia que a gente trouxe aqui são os erros. Quais erros você pode estar cometendo ao fazer, por exemplo, SEO? Quais erros você pode estar cometendo ao anunciar no Google Ads, ao anunciar no Facebook Ads? Bom, por que os erros funcionam tão bem? Tanto você quanto eu, ninguém gosta de estar errado. A simples ideia da gente pensar que está errado, muitas vezes nos incomoda. Será que eu estou fazendo isso aqui errado? Será que eu não estou notando alguma coisa? Será que eu estou esquecendo alguma coisa? O simples fato de você falar que será que você está cometendo esse erro? Isso gera uma pulguinha atrás da orelha da pessoa. Então por isso que os erros, eles acabam funcionando tão bem. Pensa aí no seu negócio, na sua realidade, no seu mercado, que tipo de conteúdo você poderia colocar falando de erros. Inclusive aqui na Mirago a gente tem posts de blog falando de erros. A gente tem vídeos falando de erros. Inclusive a gente gravou um recente sobre erros no Google Ads. E a gente sempre utiliza essa abordagem também para fazer nossos conteúdos porque funciona. Ludi, fala o segundo tipo de conteúdo para a gente. Muito bem. Um bem comum também são as listas. Então listas de diversos tipos. Por exemplo, nove aplicativos para você turbinar o seu Instagram. Dez estratégias que mais funcionam para e-commerce de moda. A lista é muito grande aí, né? É infinita a lista de possibilidades que você pode criar. Mas as listas, sem dúvida, são um conteúdo fácil, desperta muita curiosidade das pessoas. Então você pode testar as dez coisas, nove, sete, quinze. Geralmente números muito grandes tendem a funcionar menos. E vai testando. Você pode fazer esse teste nas suas redes sociais, no seu blog, no seu canal do YouTube. Vários lugares para você testar aí. Show de bola. A terceira dica de conteúdo são os mitos. São clássicos também. Tipo, cinco mitos de marketing digital. Isso pode ser, na verdade, uma objeção que, na verdade, não é realidade. Você pode tratar isso dentro de um conteúdo e trabalhar isso como sendo um mito daquele mercado, da sua realidade aí, né? Então, se você tiver um olhar atento, principalmente um ouvido atento para o seu prospect, o que ele está trazendo de objeções para você, algumas delas podem ser trabalhadas como forma de mito. Então você vai contrapor aquela objeção e trabalhar isso como sendo um mito daquele mercado. A gente também utiliza aqui na Mirago mitos sobre marketing digital, mitos sobre SEO, mitos sobre Facebook, etc, etc, etc. Use mitos. Eu tenho certeza que você vai ter um bom resultado aí porque chama a atenção da sua audiência também esse tipo de conteúdo. Também tem o formato de perguntas e respostas, que costuma funcionar muito bem. Primeira coisa é que quando você usa o formato de perguntas e respostas, você cria um canal aberto ali de comunicação onde a sua audiência acaba se sentindo parte do seu conteúdo, né? Além dela entender que, poxa, estão prestando atenção no que eu estou falando, né? Você também acaba abrindo um espaço para enriquecer o seu conteúdo com coisas que você talvez como produtor de conteúdo não tinha pensado, que poderiam estar gerando dúvidas no seu público, na sua audiência, né? Então você pode abrir um canal para as pessoas interagirem, mandarem perguntas e você pode separar um tempo para responder essas perguntas e com isso gerar conteúdo que realmente entrega valor para as pessoas, né? É o que a gente procura fazer, por exemplo, com o nosso quadro Call to Ask, onde a gente separa lá perguntas de alunos, de pessoas que estão interagindo com a gente nas redes sociais e a gente para para responder essas perguntas. Fica essa dica porque você pode fazer isso de N maneiras diferentes em vídeo, texto, nos stories, né? Que é muito comum também o pessoal fazer nos stories do Instagram, podcast, enfim, tem muitos formatos diferentes que você pode aproveitar esse tipo de conteúdo. O quinto tipo de conteúdo é o conteúdo de tendências. Por que o conteúdo de tendências funciona bem? Porque ele está falando sobre futuro. Apesar da gente não ter controle nenhum sobre o que vai acontecer no futuro, a gente quer entender quais possíveis cenários vão acontecer ali na frente. O que está se desenhando que eu preciso prestar atenção? E a gente sabe que o futuro, ele gera sentimentos nas pessoas. Agora, por exemplo, em novembro, você pode pegar a sua audiência e pensar no seu mercado quais são algumas tendências que podem estar se desenhando aí para o próximo ano, para 2021. E esse tipo de conteúdo chama muita atenção. Muito bem, agora vamos falar de polêmica, né? Tem uma outra forma de você gerar conteúdo, que a gente aqui na Mirago particularmente não é muito fã, mas tem muita gente fazendo, que é o sensacionalismo, né? Você usar do sensacionalismo para despertar a atenção das pessoas aí. O que nunca te contaram sobre tal coisa. O que X empresa não quer que você saiba. Verdade sobre sei lá o quê, o fim do SEO, o fim do e-mail marketing. Esse tipo de conteúdo sensacionalista, né? Ele acaba gerando uma certa curiosidade nas pessoas, acho que nas mais desavisadas, talvez. Eu particularmente não acho legal, eu nunca produziria um conteúdo como esse. Mas tem muita gente que produz e tem muita gente que lê, que consome esse tipo de conteúdo. Enfim, é uma ideia também a se testar. Sei lá, trabalha com entretenimento, fofoca, não sei, pode fazer sentido, pode ser legal, pode gerar um burburinho bacana, enfim. E aí você tem que fazer essa matemática aí para ver se compensa ou não compensa, né? Perfeito. Eu acho que um exemplo disso, Lud, que eu me lembro bem, teve uma casa de research aí na área financeira, né? Que criou uma campanha lá em 2014, chamada O Fim do Brasil. Puts, os caras escreveram uma copa e tal, imensa. Assim, é um conteúdo sensacionalista que o Lud falou. Precisa saber muito usar isso. No caso dessa research, funciona muito bem porque, enfim, ela lida com medo, insegurança, lida com o dinheiro das pessoas, né? Mas funciona, se souber trabalhar com esse tipo de conteúdo, né? Muito bem, e agora a gente chega na sétima dica de conteúdo, que são os depoimentos. Então, a principal dica é, deixe os seus clientes falarem sobre você. Se você tem um produto, um serviço que os clientes já gostam, provavelmente esse pessoal já fala bem da sua marca, da sua empresa, do seu serviço. Então, que tal pegar algumas dessas pessoas e falar, será que você pode deixar um depoimento sobre como esse produto te ajudou? Sobre como essa funcionalidade aqui, de alguma forma, fez você melhorar nesse sentido? E, obviamente, você também pode dar algum benefício para ela. Use, sempre que possível, vídeos, porque vídeos transmitem muito mais credibilidade, muito mais confiança para a audiência que está do outro lado. Bom, um outro formato de conteúdo aqui, esse talvez mais válido aí para empresas B2B, né? Empresas que vendem para outras empresas, mas são publicação, né? Ou a geração de conteúdo baseada em estudos de caso. Então, você basicamente pega ali algum cliente seu que usou a sua solução, usou o seu produto, o seu serviço, para resolver um desafio específico, e você conta como foi tudo isso. Como é que ele chegou, qual é o desafio que ele tinha, por que ele resolveu utilizar a sua solução, o seu produto, e que resultados que o seu produto, a sua solução, foram capazes de promover ali no negócio dele, né? Então, é legal você trazer esse estudo, mostrar os números, ó, chegou desse jeito, saiu desse jeito, essa aqui foi a mudança que a gente conseguiu promover no negócio dele, com essas melhorias. Então, esse tipo de conteúdo, que geralmente é um conteúdo mais fundo de funil, né? Talvez ali para quem já está no momento de talvez decidir, de comparar você com outra solução, está em dúvida se fecha com a sua empresa ou não, ele pode ser muito útil nesse momento. E é um tipo de conteúdo que vai te ajudar a influenciar essa decisão, essa última tomada de decisão de, poxa, será que eu invisto nessa solução ou não? Será que vale a pena ou não? Será que eu corro risco ou não? Então, pode ajudar sim, e é um tipo de material que costuma funcionar muito bem nessas circunstâncias. Só complementando, Lud, se você trabalha com mais de um segmento, né? Atende vários segmentos diferentes, é legal só explorar cases diferentes para segmentos diferentes. Por exemplo, nós somos da área de educação, eu gostaria de ver um case, né? Se você tiver um case para me mostrar dessa área de educação, de algum cliente que você ajudou, quais foram os resultados que você conquistou, tudo isso vai me ajudar a assimilar melhor dentro do meu mercado, também vai te ajudar muito na construção de uma autoridade perante aquele segmento com a sua solução. A nossa nona dica de conteúdo são os GIFs. Os GIFs, eles são muito utilizados aí nas mídias sociais, né? Tenho certeza que você já deve ter topado com algum GIF aí em alguma das suas mídias sociais, ou mesmo no WhatsApp, enfim. O GIF, ele tem uma particularidade, né? Nem sempre ele vai funcionar para todas as audiências. Ele traz uma versatilidade, ele traz uma informalidade, muitas vezes, uma leveza. E aí você pode envolver até um pouco de memes aqui no meio, né? GIFs barra memes. De novo, nem toda audiência vai fazer sentido. Mas você pode entender se faz ou não e utilizar essa estratégia de conteúdo também para a sua audiência. tente sempre usar isso, obviamente, dentro de um contexto e tente passar uma mensagem por meio dele, né? Não é simplesmente botar um GIF ali e não fazer sentido com aquilo que você está se propondo a comunicar. Tem uma pessoa que eu sigo no Instagram, no LinkedIn, que ele faz isso com maestria, que é o Gustavo Caetano. O Gustavo Caetano lá da SambaTech, ele usa muito essa estratégia, com um GIF muitas vezes bem humorado, mas ele passa uma mensagem por trás de empreendedorismo, de gestão, de marketing, de vendas. Claro que ele é uma pessoa física, então isso também traz uma leveza maior para a comunicação. Ele tem mais versatilidade para falar, muitas vezes, do que uma marca. Mas é interessante você notar como você pode utilizar essa estratégia aí para comunicar suas ideias, né? As suas mensagens por meio das mídias sociais, principalmente utilizando GIFs, né? Bom, e agora uma dica bônus para você que assistiu até aqui, que é o reaproveitamento de conteúdo. Essa é uma estratégia que está sendo muito utilizada atualmente, tá? Um dos caras que começou a levantar essa bandeira e falou muito disso foi o Gary V. Praticamente, ele tem um reality show da vida dele, né? Vamos dizer assim, mas o cara grava vários pedaços do dia a dia dele ali e transforma isso em conteúdo que vai para podcast, que vira vídeo para Instagram, que vai para o YouTube, que vai para o blog, que vai para o TikTok, que vai para o sei lá o quê. Então, basicamente, ele criou uma estratégia que ele chamou lá de modelo de geração de conteúdo, onde ele cria um conteúdo mais denso e maior, mais complexo, enfim, mais longo, que muitas vezes é uma reunião, muitas vezes pode ser uma conversa com algum influenciador, alguém que manja muito de um assunto, às vezes é uma palestra dele, e depois ele picota esse conteúdo grande, quebra em conteúdos menorzinhos, de vídeos menores, ou áudio, transforma esse conteúdo versão vídeo num formato áudio que vai para o podcast dele, ou transforma esse conteúdo vídeo em um post que vai para o blog dele. Dali ele extrai vários videozinhos menores que ele vai usar no Stories, que ele vai usar no IGTV do Instagram dele, um episódio lá no YouTube dele. Então, ele faz muito esse reaproveitamento de conteúdo, que é uma das formas de você reaproveitar o seu tempo, porque gerar conteúdo demanda tempo, você gasta um bom tempo para planejar, para produzir, para revisar, para editar, para publicar. Você reaproveitando isso, você acaba ganhando um tempo precioso, e você não desperdiça todo aquele trabalho que você teve para planejar aquele conteúdo, e faz esse conteúdo chegar nas pessoas que ele precisa chegar. Por isso que é legal você testar esses formatos diferentes, durações diferentes, e canais diferentes, que cada canal tem uma proposta diferente. Então, é legal você fazer esse teste, que pode funcionar muito bem para você. Bom, além disso, a gente tem aqui algumas dicas para você encontrar ideias, né? Pô, vou produzir conteúdo, mas de onde eu tiro as ideias desse conteúdo que eu vou produzir? Trouxe aqui algumas ferramentas também legais para isso, né? Tem um site chamado Answer the Public, né? Ou seja, responda ao público, que aí você joga lá uma palavra, ou algumas palavras, ele vai trazer um monte de variações de coisas que as pessoas costumam pesquisar a respeito daquele tema. Então, são várias ideias de conteúdo que você pode gerar a partir dessa ferramenta. Ela é super visual, super fácil de usar, e traz muita ideia mesmo. Então, vale a pena você testar o Answer the Public. Na mesma linha aí, de ver o que está sendo comentado muito naquele momento, em determinado lugar, em determinado país, você tem o Buzz Sumo. o Buzz Sumo também é muito famoso, muita gente utiliza ele para fazer esse tipo de pesquisa. Vale a pena você dar uma checada lá, fazer uns testes aí do seu segmento, e ver quais são as sugestões de conteúdo mais falados ali no momento, que você pode utilizar aí na sua estratégia. E outra coisa é você, obviamente, ficar de olho no que a sua audiência costuma perguntar para você, né? Então, fica de olho nos comentários do seu canal do YouTube, do seu Instagram, no seu Stories, no seu blog, na sua newsletter, o que as pessoas te respondem. Dali pode sair um monte de coisas legais para você produzir de conteúdo. Daniel, você tem mais alguma dica aí para a galera? Sim, aproveitando isso que você acabou de falar, de perguntas, Ludi, uma outra dica que eu tenho é dar uma olhadinha nos FAQs, né? Nas perguntas frequentes. Provavelmente, o seu concorrente talvez tenha o site, e ali ele já tenha, dentro do site dele, algumas perguntas frequentes que ele já respondeu. Provavelmente, são dúvidas que também seus próspectos e seus clientes tenham. Então, são dúvidas relevantes para você pegar algumas delas e responder dentro do seu conteúdo. Uma outra coisa super importante, fica de olho, se você tem um departamento de suporte, um departamento de Customer Success, um departamento de atendimento ao cliente aí, esse pessoal, eles têm, na ponta da língua, quais são as principais perguntas, quais são as principais dúvidas. Esse pessoal tem muito contato com o cliente, obviamente, eles sabem muito das dores desses clientes, então, fica ligado nisso, que também vai te dar boas ideias. Show! E a dica final para você que quer realmente aprender marketing digital, não importa se você está começando, se você já trabalha na área e quer se especializar, lá na Mirago você pode encontrar vários cursos ali que vão te ajudar, independente do momento que você está hoje, tá? Então, se você está começando agora, eu recomendo que você vai lá conferir os nossos cursos gratuitos, né? São uma boa porta de entrada aí para esse mundo do marketing digital, pode ser um bom início de jornada aí para você, tá bom? E se você já está na área ou quer se especializar, eu recomendo que você conheça lá os nossos planos, né? A gente tem o plano Pro e o plano Premium, que são planos focados para você que está afim de realmente avançar, se especializar, aprender na prática, ver como tudo isso funciona no mundo real, beleza? Então, não deixa de conferir, dá um pulo lá, aproveita também e deixa aqui o seu like no vídeo se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal e ativa as notificações para receber os próximos avisos aí dos próximos vídeos. A gente vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!